Meu violão não tem marcação das casas no braço, eu não consigo estudar! Calma que eu vou te ajudar a resolver esse problema em poucos minutos. Eu toquei nesse violão durante anos sem a marcação das casas. Aí eu resolvi fazer pra poder estudar melhor. Já fiz a marcação aqui na casa 5, na casa 7 e na casa 9. E pra mostrar pra vocês eu vou fazer agora na casa 12. Primeiro eu vou posicionar um pedaço de fita branca aqui bem em cima do espelho da casa 12. Agora eu vou marcar o alinhamento aqui das marcações. Passar uma reta. Vou medir a distância entre os trastes. Mais ou menos uns dois centímetros. E vou marcar um centímetro, que é bem o meio. Aqui na casa 12 normalmente a gente faz duas marcações. Diferente da casa 5, 7 e 9 que tem apenas uma. E daí eu vou colocar três milímetros pra cada lado. A furadeira broca 2 milímetros e agora furar sem dó. E agora a gente vai tampar esses furos com palito de dente. Corte uns toquinhos assim de um centímetro mais ou menos cada um. Vamos dar um pontinho aqui de cola de madeira. E colocar no furo. Limpar o excesso aqui da cola. E serrar bem rente. Ainda com a fita ali como proteção, vamos lixar bem rente aqui. Depois de lixado, vamos tirar a fita. E tá pronta a marcação. Agora não tem desculpa. Posso voltar a estudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.